O que eu entrego para as minhas noivas, versão 2020. Fala, meu povo! Olha o Eduardo Vanassi aqui de novo, que beleza! Que legal! Marchinha de carnaval do Silvio Santos. Olha aqui que maravilha, cara! Hoje eu vim mostrar para vocês a minha linha atual com o sucesso que eu tive aí nos outros vídeos em que eu mostrei. O material que eu entrego para os meus casais, para os meus clientes, eu resolvi trazer a minha linha atual, o que eu venho entregando para os meus casais, né? Para mostrar para vocês a versão atualizada, agora com o material da Go Image, né? Estou muito feliz, achei muito bonito, né? Quando eu reuni todo o material para a entrega aqui, eu fiquei muito feliz com o que eu vi. E eu resolvi vir compartilhar isso com vocês. Então, esse vídeo, ele vai ter alguns cortes, tá, pessoal? Então, não achem esquisito, porque algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, eu não tenho aqui comigo agora. Então, provavelmente, eu vou pegar ou de vídeos antigos, ou eu vou gravar depois, então vocês vão me ver com roupa diferente, alguma coisa assim, mas o importante é que vocês vão ver tudo que eu entrego aí no meu pacote Master Pica das Galáxias aí, né? Ah, obviamente, eu quero pedir para você que está assistindo, já deixa o like, você vai gostar do vídeo. Eu sei que você vai gostar do vídeo. Então, já deixa o like, cara, já deixa o like, eu sei que você vai gostar. Se inscreve aí no canal também, a gente está aí na luta para conseguir os 100 mil inscritos. Eu fico muito feliz em te ter aqui assistindo, eu quero que você seja um desses 100 mil. Então, se inscreve, não usa só desse corpo moreno e não dá nada em troca. Vai, hein? Retribui. Legal, então, pessoal, eu vou começar mostrando para vocês uma coisa que é pouco usual e que eu faço e que me dá muito retorno, tá? É o seguinte, eu faço, olha aqui, tem uma pastinha, tá? Uma pastinha minha, né? Com detalhezinho da minha logomarca e tal. E dentro dessa pastinha, eu entrego para o meu casal, para os meus casais, né? Vamos ver se dá para ver direitinho, olha lá, ó. Uma cópia do orçamento que eles fecharam comigo com alguns detalhes e esses detalhes eu quero mostrar para vocês aqui no detalhe na câmera 2. Olha só, essa aqui, então, é a relação de coisas que eu prometi entregar no orçamento para os meus casais e agora eu vou fazer um over delivery, né? Vou entregar mais do que eu prometi. Só que os casais não conseguem, às vezes, saber disso, né? Você precisa, porque ele não é do dia a dia deles, eles não vão saber se esse álbum tem 50 ou se tem 100 páginas. Eles não vão contar, tá entendendo? Então, é meu papel mostrar isso para eles. Então, o que eu faço? Eu imprimo uma cópia do orçamento, né? E lá eu mostro, ó, mínimo de 800 imagens em alta resolução. Aqui eu coloquei como falta, porque eu ainda não entreguei para eles. E eu coloco em verdinho tudo o que eu fiz um plus, um upgrade. Então, olha aqui, ó. Livro Signature, 30 por 30 de 50 páginas, é o que dizia no orçamento. Eu risquei aqui e coloquei 100 páginas, que é o que eu realmente entreguei para eles. Na época, eu entregava outro estojo, um estojo mais simples. Risquei e coloquei o Vanassi Box, que depois vocês vão descobrir o que é o Vanassi Box, tá? Aqui, Italo, cara, tem uma bolsa de couro ali no armário. Traz para mim. Bolsa de couro preta ali. Enfim. A bolsinha que eu entregava na época que eu fechei o orçamento era uma bolsa de corino. Hoje eu entrego uma de couro legítimo, que vocês vão conhecer também. Então, coloco aqui, ó, risco aqui e coloco. Couro legítimo. Que era para acomodar um livro. Agora é para acomodar os três livros. Aí eu entregava um outro livro, e eu vou explicar sobre esse outro livro também, no tamanho 20x20, só para as fotos de convidados. Agora eu troquei ele pelo 30x30 para compor aqui a minha coleção. Então, tudo isso, qual que é a ideia desse negócio todo? É eu mostrar para os meus casais o que evoluiu, o que ganhou um upgrade. Aí, upgrades, não está, né? Dentro do orçamento deles, para que eles saibam que realmente fizeram um bom negócio e ficarem mais felizes ainda comigo. Mais uma coisa que eu entrego para os meus casais é um Macbook. Não, não é um Macbook. É um meu Macbook. Enfim, está aqui para eu fazer uma... Mais uma coisa que eu entrego para os meus casais, né? Nesse pacote Master aqui, que eles compraram, são os livros dos pais. Olha só que bacana. Os livros dos pais, eu faço lá na Go Image, os meus livros dos pais. Uso o estojo... Splitbox! Aqui eu uso os meus nomes em inglês, Splitbox e tal. O Splitbox, cara, aqui é um estojo que tem um custo-benefício fantástico. Olha só, couro. Ele é de corino, né? Gravado a laser. Olha que bonita a gravação aqui. Vamos ver. Aí, olha quando você abre ele. Olha que bacana o acabamento, cara. Já tem mais gravação ali dentro. Você pode escolher a gravação interna no negócio. Olha, que legal, hein? Parece um porta-joias, cara. E aí eu tenho o meu livro dos pais. Aqui são dois, né? No caso, o kit com dois livrinhos. Você pode usar dois livros aqui. E eu vou mostrar o meu livrinho, o livro que eu uso aqui como livro dos pais, que é o Fastbook. Fastbook Plus, aê! Fastbook Plus em acrílico. Aqui você pode ver o nível de acabamento. Vem até um manualzinho, como tem que usar, tal. Tudo em papel fotográfico. Eu uso tamanho 20x20. A noiva escolhe, no caso, as fotos que mais agradam a mamãe. As fotos, os retratos. Tá vendo a mãe ali? Então, é um álbum que os meus clientes gostam bastante e dá um baita de um diferencial. Então, a gente acaba se utilizando desse material aqui, né? Ah, tem um detalhe também, né? Pô, meu boxzinho é gravado a laser também na traseira. Olha aí, que nojo, hein? Que nojo, velho! Isso aqui é livrinho dos pais, não é? Com licença. Próximo item que tá aqui na minha entrega obrigatória das noivas é esse box aqui lá da Mundo Diferente. Olha só isso aqui, meu velho. Esse box, cantos arredondados, feito em jequitibá rosa. Olha lá, a minha logomarca aqui também em alto, baixo relevo, né? Gravada laser. E quando você abre acabamento com os irmãzinhos e tal, eu imprimo, olha que legal, as 100 fotos que eu mais gostei do casamento em papel fotográfico, com bordinha, pra eles terem lá e poderem ver essas fotos individualmente, presentear alguém e tal. É uma parada que não dá tanto custo, não custa tanto, e os casais gostam muito quando eles recebem esse presente. Isso não tava no orçamento, entendeu? Então isso eles não sabem que eles ganham. Olha, eles tão sabendo que eles tão vendo vídeo, né? Junto com você. Mas eles não sabem disso, então quando eles recebem, impressiona bastante. Quero mostrar pra você também que vem um materialzinho também da Mundo Diferente, eu gosto muito, eles também colocam aqui um manualzinho que mostra o que você tá recebendo, como usar e tal. Muito bonitinho também, acho bem legal pra compor, né? O box. E outro detalhe também, eu faço uma chancela embaixo em alto relevo com uma ferramenta que deixa a minha logomarca. Será que dá pra ver aí? Ali, ó, tá vendo? Deixa a minha logo em alto relevo ali, mas pra dar um charminho também nessas fotos, né? É um brinde super especial que eles só sabem depois que eles se receberam. Outra coisa bacana que eu sempre fiz, vou continuar fazendo, são os porta-retratos. Eu imprimo aí os porta-retratos, eu faço pelo menos uma foto pra ter em casa, do casal, né? E mais uma foto pra ter no escritório, entendeu? Então eu dou pra eles as primeiras fotos deles do casamento e também aí as fotos da família pra eles presentearem os pais. Olha aí que bacana. Pra eles presentearem. Dá pra ver lá agora? Isso, garoto. Pra eles presentearem os pais. Então eles podem presentear os pais aí com a foto da família, já vai aí o porta-retrato, o presentinho, eles nem sabem disso, eles ganham depois e eles ficam também muito felizes com esse mimo. Mais um mimo que eu presentei os meus casais aqui é com uma cópia desse livro, cara. Casais inteligentes enriquecem juntos. Porque como eles estão começando a jornada na vida deles a dois, eles estão começando agora, né? O desenvolvimento da vida, querendo ou não, um casal é como se fosse uma empresa, cara. Tem custo, tem receita, isso tudo tem que ser analisado como tal. E eu gosto de presentear os meus casais com esse livrinho aqui porque esse é um livrinho muito prático e que dá bons conselhos pra uma vida, um relacionamento próspero a dois. E como eu acredito na prosperidade, eu acredito aí na abundância, eu presenteio os meus casais com esse livrinho. O legal é o que eu faço o quê? Eu escrevo uma dedicatória pros meus casais aqui no livrinho. Vocês querem ver? Essa dedicatória, ela é uma dedicatória especial, exclusiva. E aqui eu falo, né? Obrigado por ter me dado a possibilidade, né? A alegria de fotografar o casamento de vocês. E eu escrevo aqui que eu acredito na prosperidade, na abundância, por isso que eu tô dando esse livrinho pra eles. Então, uma dedicatória que eu escrevo na primeira página e também coloco aqui um post-itzinho pra lembrar eles, né? Dá pra ver lá? Post-itzinho pra lembrar eles de lerem a primeira página e entenderem por que eu tô fazendo isso. Mais uma coisa bacana, exclusiva aqui da linha do Eduardo Vanassi, é a minha bolsa, velho. A minha bolsa é uma loucura. Eu tenho a bolsa, mandei a fazer essa bolsa especial aqui. Ela é feita pra álbum fotográfico. Ela tem uns pezinhos, ó, pra que você coloque ela em pé. Ela é extremamente reforçada, nylon por dentro, entendeu? Tem um acabamento bacana aqui. Pra quê? Pra que eles consigam levar os três livros. Olha só, eu deixei até um livro aqui de fora pra vocês verem, ó. Esse livro aqui. Então ele vai aqui, ó. E ele cabe justinho dentro da bolsa. Pra quê? Pra que quando eles queiram levar os livros para passear, eles coloquem dentro da bolsinha. Olha que máscimo. Entendeu? E o legal é que como os meus casamentos, nesses pacotes, eles incluem três livros, eles conseguem levar os três livros dentro da mesma bolsa. Entendeu? Então não precisa levar três bolsas. Eu sou um gênio, né? Eu sou um gênio, cara. Já sei. Fala, fala. Além disso, olha, a minha bolsa, ela tem um zíper aqui pra botar o pendrive. Hã? Tá vendo o zíper aí, é só? Esse zíper pra botar o pendrive. Marcadinho aqui, Eduardo Vanassi também, a laser em baixo relevo. Tudo pensado pra que seja uma coisa com acabamento bacana, né? E que seja funcional. Nada do que eu faço não é funcional. Então o que que acontece? deixa eu fechar pra vocês verem aqui. Ó, quem quiser essas bolsas aqui, eu tenho, eu posso vender, hein? Manda aí uma mensagenzinha que eu tenho umas pra vender aí. Sem o logo, eu até posso mandar pra você aí. Foro legítimo, bacana, fecho reforçado, ela pode pegar que nem mala, ó, ou pode levar pela alcinha. Tá vendo? Então essa é a sacada da bolsa. Bolsa especial aí. loucura, né? Cara, você assistiu até aqui? Tá gostando? Tá gostando? O que que você achou? Tá lindo, né? Eu sei que tá lindo. Então coloca, se você tá assistindo até aqui, coloca no comentário. Hashtag lindo. Quero saber a sua opinião, cara. Escreve um comentário pra mim. Quero saber a sua opinião. Quero vir responder o seu comentário. Tem alguma dúvida? Ficou qualquer questão? Escreve o comentário aí, eu vou ficar muito feliz. Ah, e não esquece o like de se inscrever também no canal. Vamos voltar pro vídeo. Mais um detalhe nos mimos. Eu mando um... Eu sei que não é grande coisa, cara. Mas eu mando aí, são seis trufas sortidas aí pra dar uma adoçada, né? E eu acho de bom tom quando a gente manda chocolate. Chocolate sempre é bom. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. Todo mundo gosta de chocolate. Tá entendendo? Então, quando você manda chocolate, as pessoas ficam felizes com você. Elas pensam assim, olha, que legal, quer me engordar, esse desgraçado. Tá entendendo? Mas é bonitinho. É legal. Então, eu mando uma trufinha pros meus clientes ficarem mais felizes, mais doces na hora de apreciar os álbuns, tá? Então, vai aí uma trufinha também junto no meu pacote. Além disso, eu acondiciono o meu material pra entregar, aquilo que cabe, obviamente, dentro de uma bolsa personalizada. Olha só. Uma bolsa, né? Ela é bem reforçada e eles vão levar a porta-retratos, tal, todas essas coisas dentro dessa bolsa. Tá vendo? Então, eles vão levar essa bolsa aqui onde eles vão levar o meu produto, né? Tem muita preocupação com essa parte do acabamento pra vocês verem aonde eu entrego. Ha! E agora? Agora, por último, meu Deus do céu. Ah! O meu diferencial hoje, uma coisa que eu acho muito bacana, né, no meu trabalho, é a apresentação dos meus álbuns, né? Então, esse estojo aqui é o Vanassi Box. Ha! Estou feito de madeira de lei, com acabamento arredondado, inspirado naqueles microsystems dos anos 90. Hã? 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 Ha! Ha! Que loucura! Você lembra do aparelho de som? Mostra aqui, Edson, mostra aqui. O aparelho de som da Aiva, da Sony, você teve um, daqueles que botava três CD, lembra? Um Aiva NSX-S50, mais ou menos do ano de 98, e a gaveta abre. Eduardo Vanassi, olha que lindo ali, Cara, pra dar, tem que ter um ar retrô, tem que levar a pessoa, transportar a pessoa pra dentro de onde eu quero. Esse acabamento em madeira também acho muito bacana, ó, que ele dá um, uma ideia mais artesanal pro material, né? Eu gosto muito que tenha essa pegada artesanal. Eu vou tirar um livro aqui pra vocês verem uma coisa, ó. Quando a gente tira um livro daqui de dentro, ó, aqui no caso vão três livros, né? um livro do ensaio, um livro da história do casamento em si, e o outro é um livro só de retratos, retratos com amigos, retratos da família, esse é meu pacote completo, né? Com três livros, os três livros de 100 páginas, os três livros em couro legítimo, os três livros signature lá da Go Image. Todos gravados a laser, sempre na capa, mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte, aqui, ó, as prateleirinhas, inclusive eu já fiz um vídeo mostrando essa box aqui, mas as prateleiras aqui elas são de vidro, né? São de vidro fumê, elas são de vidro fumê e parece que o álbum tá flutuando entre um e o outro, né? Então é um acabamento diferente pra pessoa poder deixar, a minha ideia é que a pessoa deixa isso aqui numa mesa de centro, entendeu? Uma peça decorativa de casa, fica sempre a mão, a pessoa queira manusear o álbum, entende? Ela queira pegar, ela queira tocar, então esse é o sentido de ter um móvel desse. Sou muito preocupado, uma vez eu entregava um box, um estojo pra cada material e tal, só que isso acabava virando um tralha, você entende? Eu não sou muito fã de tralha, cara, eu gosto de fazer um negócio com um acabamento, que a pessoa tenha uma utilização pra ele, né? Então o que acontece aqui? Fiz essa box pensada desse jeito, são pra três livros, sempre de cem páginas, os livros que eu utilizo, como eu falei pra vocês, vou pedir pro Edson dar um close aqui, nesse caso aqui, vocês estão vendo, tá escrito retratos aqui, né? Então esse é o livro que são somente os retratos do casal, então são retratos, retratos com os padrinhos, né? Então, é o tipo de material que eu gosto de deixar separado do resto do casamento, porque isso aqui não é a história do casamento, né? Isso aqui foi o que eu fiz, o que eu, foi a minha direção, isso aqui não é o fotojornalismo, né? Não é a história do casamento, então a minha direção, ela fica separada num livro específico, e depois eu tenho outro livro pro casamento, e depois eu tenho outro livro pro ensaio pré-casamento, então são três livros, um estojo pra guardar esses três livros, e eles sempre seguindo uma lógica, né? Como volume 1, 2 e 3. Além disso, vocês devem estar vendo aí na tela, o Ito deve estar colocando, obviamente, o cara muito competente, né? Ampliação que eu entrego pros meus casais antes do casamento, eu entrego uma ampliação 60 por 90, sempre com essa moldura preta, porque é um padrão que eu vejo que os casais utilizam melhor, né? Eles têm mais utilidade dentro do, depois da decoração do ambiente deles, né? Eu entrego também pros meus casais um pendrive, né? Esse pendrive, esse é um pendrive personalizado, com a minha logomarca, bem simples, né? E esse pendrive, ele vai com todas as imagens, é um pendrive de 16 gigas, vai com todas as imagens, né? No caso, normalmente, umas mil e poucas do casamento, umas cento e alguma coisa do ensaio, né? Elas vão lá em alta resolução pros casais, pra eles arquivalem com eles, né? Isso me isenta também de ter que ficar com esses arquivos por muito tempo. Por mais que eu tenha que ficar com eles sim, é sempre melhor quando você entrega já uma cópia desses arquivos pra não precisar se responsabilizar, né? Tanto sobre eles. É um pacote de um valor alto, é um pacote que no meu ticket chega a 16 mil reais, né? Mas, é um pacote que entrega tudo que eu gosto, do jeito que eu gosto, da maneira que eu gosto. A cor do couro sou eu que escolho, a cor do box é eu que escolho. Inclusive, o padrão da edição do álbum, eu quem faço, eu tenho a minha designer que faz as minhas capas sempre no mesmo estilo, as minhas aberturas são no mesmo estilo, então, elas seguem uma lógica, né? Elas seguem uma lógica. E eu fico muito feliz com essa lógica, fico muito feliz com esse material. Mais um material que eu vou entregar aqui hoje, né? O casal vem buscar daqui a pouco. E eu espero de coração que vocês tenham gostado do que eu mostrei e que tenha inspirado de alguma maneira pra vocês desenvolverem e criarem álbuns e materiais mais bonitos pra encantar cada vez mais os clientes de vocês. E pra você que ficou até o final, eu quero te recomendar dois vídeos. O primeiro é o que eu entrego pras minhas gestantes. Você vai descobrir o que eu entrego num ensaio, não necessariamente só num casamento, né? E o segundo é precificando e montando pacotes. Eu vou te ensinar aqui uma maneira de você fazer isso de maneira simples e eficiente. Um vídeo polêmico. Clica aí também e assiste na sequência. e aí